Arquivos E... Deixa eu usar o encostor Não, daí isso é sacanagem, né, irmão? Daí é sacanagem, né, irmão? O cara já foi lá e já matou, já fechou, mano O cara já matou O cara já matou O cara já matou O cara já matou Bora! Ó, nem fiz nada, não fiz nada, galera Ó, eu tô com o mouse novo, galera Vocês perceberem, eu tô com uma coisa mais... Rápido, mano Mano, não dá, não dá, não dá pra fazer download Mano, não dá pra fazer download Não dá pra fazer download Agora dá pra fazer download Agora que dá pra fazer download Caralho, mano Vai rápido, rapaz Eu não posso morrer Bora! Boa 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 eu tô com o mal de novo aqui eu amo não me fazer acho que ele bugou quem sim quem tá perguntando quem e ele disse mas a de joelha comigo galera hoje não é bem agora todos os vídeos bateu é bem aqui no canal e cara o cara falou sim quem eu vou não eu voltei no chiano porque estava suspeita no chiano mano eu tava suspeita no chiano porque não é o chiano não mas agora a gente vai fazer uma teste que se faz aqui mano tu viu agora o meu mal estava bem rápido é uma abaixo jogando pelo mal pra comer eu fico melhor ficou melhor assim sabe cabuzi cá cá aqui ó tranquilo cá bom que é top isso ó fiz aqui vendo todos os testes aqui eu acho que ela não vai logo então eu vou fazer todos os testes bora mano eu sou rápido eu sou bom né você tá gostando desse vídeo comente ok para trazer mais vídeos aqui no canal ok vou embora aqui por aqui eu vou ver como é também que eu vou mostrar aqui por aqui o ver que matéria que é Perfeito Chama a família Chama a família, galera Compartilhe Ganhamos, ganhamos, vitória, mano Vitória, que que é isso? Putz, mano De novo impostor, mano De novo impostor, mano Vai, apaga a luz Boa, boa, boa Bora, bora, bora É, o entêquim Kimon! 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 Vamos lá! Vamos lá! Mentir! Corridor! Corridor! Vitória! Vitória! Eu não sei porque tá acontecendo isso! Tá bugando todo mundo! Todo mundo tá caindo, mano! Aqui não é a cama, tá? Ô galera! Então esse vídeo vai ficando por aqui! Falou galera! Vocês gostaram desse vídeo? Então galera! Vocês queiram mais vídeos? Dê um monte de oi! Eu convido a galera! Então é isso! Falou! Fui! Tchau! Até mais! Se inscreva no canal! Por favor! Vamos bater! Se inscrevam até o final do mês! Ok! Concorda comigo? Então ó! Até o final do mês vamos conseguir bater aí! Ok! Então bora! Tchau! Fui! Começo! Tchau! E amanhã, gente! At 11 a 14! Pagarãozami! O próximo beginning! ASSET lubrões!